O MG Record começa com um caso que assustou grande parte da população de Ipatinga, no Vale do Aço, na tarde de hoje. O dono de uma farmácia, que também era comediante, foi executado dentro do próprio estabelecimento, no bairro Bom Jardim. O repórter Miguel Brás, ao vivo, chega com os detalhes desse crime, que tem uma possível motivação que envolve supostos comentários nas redes sociais. Boa noite pra você, Miguel. Saulo, boa noite pra você, boa noite a todos que estão conosco por esta edição. Olha só, este crime foi registrado na tarde desta terça-feira, no bairro Bom Jardim. De acordo com as informações, Tiago Brito, de 36 anos, foi morto com pelo menos nove disparos de arma de fogo. Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram o momento em que a vítima chega ao comércio e, ao fundo da imagem, Saulo, tem um carro parado. E de lá, o atirador sai, atravessa a avenida, entra na farmácia, começa uma discussão bem rápida com Tiago e efetua os tiros. A vítima até tenta se defender. Após o crime, o suspeito fugiu. A polícia civil esteve no local, realizou os trabalhos de perícia e, após todos os procedimentos, o corpo de Tiago foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Agora, os trabalhos da Polícia Militar estão concentrados em localizar este suspeito que já foi identificado. Então, portanto, qualquer informação que leve ao paradeiro deste homem pode ser repassada pelos telefones 181 e 190. A motivação ainda está sendo apurada pelas autoridades policiais. E, claro, Saulo, amanhã, no Balanço Geral, outras informações sobre este homicídio registrado no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. A Polícia Civil, a Polícia Militar já tem uma linha de investigação. Amanhã, no Balanço Geral, outras informações atualizadas com a repórter Gisele Ferreira, que vai trazer os outros detalhes desse caso em Ipatinga, no Vale do Aço.